Música Olá, esta semana Friburgo entra na bandeira vermelha e com isso o comércio fecha por conta do alto nível de contágio e ocupação dos leitos de UTI, que chegou a 75%. Só serviços essenciais como farmácias e mercados podem funcionar. As indústrias podem abrir as portas com 50% da capacidade. Lembrando que a bandeira vermelha é o mais alto nível de restrições. E vai ter obra no centro da cidade. A partir desta segunda-feira, a concessionária Rota 116 vai fazer a revitalização asfáltica do trecho urbano da rodovia entre o Paissandu e o final da Avenida Ponte Vitercourt. Os trabalhos serão feitos de segunda a sexta, de 7 da manhã às 4 da tarde. A Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana vai orientar os motoristas. Então, atenção, hein? Daqui a pouco eu volto com mais um Informe NF para você. Até já!